Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje. Galera, vamos começar com... Não é bem um vazamento isso, na verdade foi revelado, né? O mapa, pelo menos uma parte do mapa do Cyberpunk 2077. Um livro chamado The World of Cyberpunk 2077 vai ser lançado um pouco depois do jogo, mas imagens do livro já estão ocorrendo na internet. E uma das imagens é o mapa da Night City, a nova cidade do jogo. E está aqui para vocês verem, Cyberpunk The World of Cyberpunk 2077. A gente vê aí a Night City, que é a cidade principal do jogo, mas quase toda basicamente, tem um pedaço aqui em cima que ainda não está. Já foi confirmado que o mapa do Cyberpunk 2077 será menor do que o do Witcher 3, mas esse mapa será mais denso, já que o Witcher é um mundo medieval, então tem muitas florestas, muitos espaços vazios e abertos. Coisa que é diferente do Cyberpunk, é um mundo muito urbano, vai ser muito mais denso com muito mais coisa. Como eu falei, galera, eu acho que comparações de tamanho entre Cyberpunk e The Witcher, sinceramente, não interessa muito. Eu já cansei de falar para vocês que tamanho do jogo não quer dizer que ele é bom ou ruim, né? Você pode ter um jogo gigante, isso é uma merda, você pode ter um jogo pequeno que é excelente. Isso aí não, sabe, no tamanho... E assim, independente do Cyberpunk ser maior ou menor que o Witcher 3, ainda vai ser um jogo gigantesco, né? Então, a gente tem que esperar para ver se o jogo vai ser bom ou não. Não que maior ou menor, isso aí eu não acho que importa muito. Agora, ontem foi o dia, né? Ontem foi o dia do vazamento máximo. Vazamento master. E eu estou muito feliz com esse vazamento. Porque foi praticamente confirmado, não oficialmente, mas praticamente foi confirmado, o Resident Evil 3 Remake. O jogo que eu estou falando aqui há muito tempo, que eu queria depois que o Resident Evil 2 Remake saiu e foi maravilhoso. Eu esperava que o 3, que é o meu queridinho. O 3 é o meu favorito do Resident Evil. A Jill é a minha personagem favorita de toda a saga Resident Evil. E ela parece que está de volta. Os rumores apontavam que a Capcom iria revelar o Resident Evil 3 Remake no Game Awards. E, sinceramente, ela deve revelar no Game Awards ainda, né? O Resident Evil 3 Remake. E o que aconteceu? Isso aqui vazou na PlayStation Store, tá certo? Então, assim, não foi nenhum vazamento aleatório de alguém que ninguém conhece. Não foi na PlayStation Store. Tá ligado que aqui tem gente que fica 24 horas por dia monitorando tudo quanto é loja pra ver se tem vazamento. E dessa vez eles conseguiram uma boa. A GameStat, que foi o veículo que conseguiu divulgar isso inicialmente, acompanhou tudo que é adicionado a PS Store nos diferentes territórios. E conseguiu registrar que a Capcom submeteu as duas imagens que pode ver pra colocação na PlayStation Store japonesa e também na americana. Vamos olhar as imagens então. Primeiramente temos ele. Eles, né? Essa aqui é a imagem com tudo. Temos o maravilhoso Nemesis, que pra mim é o melhor vilão do Resident Evil. Ele é incrível. Ele é fantástico. Nemesis. Stars. Tá aí. Cara dele brabo. Perigoso. Perigoso. Complicado. Tá aí o Nemesis. E embaixo a nossa deusa, a rainha do Resident Evil, a Jill. E a roupa dela tá muito legal porque tá muito parecida com a do Resident Evil 3 original. O cabelinho tá igual. Aí ela tem isso mesmo. É essa blusa azul com uma blusa branca por baixo. E aí embaixo não dá pra ver, mas ela usava uma saia com uma blusa amarrada, né? Tipo um casaco amarrado na saia dela. E você tá vendo que ela tá com um negocinho no ombro aqui? Isso aí a gente pega dentro do jogo. A gente... É pra liberar mais espaço de inventário. E ela tem isso também. E do lado dela o Carlos. O Carlos tá um pouco diferente, né? Vamos botar aí na tela, produção. Vamos lá. Nemesis. Pega o Nemesis original. E bota esse Nemesis. Pega a Jill original. E bota essa Jill nova. E o Carlos original. E o Carlos novo. O Carlos eu acho que tá... Assim... Ele tá um pouco diferente por causa do cabelo, né? Ele tá com um cabelão giga. Né? Nesse aqui. Problemão nenhum. No outro tinha o cabelinho. Ainda mais eu acho que ele fica mais brabo desse jeito. E aí temos o Nemesis, Resident Evil 3, Jill, Carlos. E atrás, é claro, a cidade de Raccoon City. Porque o Resident Evil 3 se passa na cidade inteira de Raccoon City. E não só em uma localização. Que assim, no primeiro Resident Evil foi basicamente só a mansão. No Resident Evil 2 foi o... A delegacia. E agora o U3 é... Tem delegacia também, inclusive. Tem muitas localidades. É muito bom. Adoro Resident Evil 3. Muito feliz. Muito feliz que esse jogo voltou. Aí a gente tem a outra versão. Uma Z-Version. Que eu não sei o que quer dizer. Mas tá Biohazard. R-E-3. Que Biohazard é o nome do Resident Evil no Japão. Então tem isso aí também. Muito legal, hein? Muito legal. Vazou tudo. Vazou. Vazou. É chato, né? É chato porque, pô... Ia ser muito mais legal se eles chegassem no Game Awards. E anunciassem lá. Caraca, que foda. Apesar de já ter tido rumores de que isso ia acontecer. Mas aí a porcaria da loja do Playstation me vaza as imagens. É brincadeira, né? Vamos ver. Bom, e a Sony anunciou o seu Playstation Awards. E dessa vez foi o do Japão, da Ásia, na verdade. A Sony da Ásia anunciou o prêmio. E são prêmios assim. São básicos. É prêmios de vendas, tá? Jogos que venderam acima de XYZ. E aí os prêmios foi aqui, ó. Eles anunciaram o prêmio Platina e o prêmio Ouro. Lembrando que isso aqui são vendas ali na... Em geral no Japão, tá? É a Ásia, mas assim, isso aqui é o foco no Japão. E eles anunciaram jogos que venderam mais de um milhão de unidades no último ano. God of War foi um deles. Kingdom Hearts 3, né? Tem tudo a ver com o Japão e tal. O Homem-Aranha, vendeu bem lá no Japão também. O Nier Automata, outro jogo que é da Square. Japonês e a galera lá curte muito. E o Red Dead Dimension 2. E aí uma das coisas que eles comentaram é que jogos com a temática mais ocidental estão crescendo em popularidade no Japão. E aí teve o prêmio Ouro também, que foi vendas superior a 500 mil unidades. Teve aqui o Ace Combat 7, Sky's Unknown. Teve o Call of Duty Black Ops 4, tá? Teve o Mancryce 5, que é da Capcom lá. FIFA 19, FIFA 20, futebol, muito popular no Japão também. Monster Hunter World, o Iceborne, o título, né, o DLC novo que saiu esse ano. PES 2019, realmente os japoneses curtem futebol, hein? Resident Evil 2, né, o remake. E o Sekiro Shadows Die Twice. É engraçado a gente olhar assim, porque tem umas coisas curiosas. Por exemplo, o novo COD não tá nessa lista, né? O Star Wars Jedi Fallen Order também não. Então, é interessante a gente ver como que as culturas de certos lugares, principalmente na Ásia, que estão diferentes da gente, gostam de outros jogos completamente diferentes. Assim, os que venderam mais ali, realmente fizeram um grande sucesso no mundo inteiro. Mas, tipo, imaginar que uma lista dessa não tem o Call of Duty, só na Ásia mesmo, pro COD não conseguir entrar nessa lista aqui. É maneiro, legal. Olha só, a Bluepoint Games anunciou que está desenvolvendo um novo jogo e vai ser o seu maior orgulho, seu maior jogo, sua maior loucura. Antes de eu falar sobre a declaração dos desenvolvedores, vamos ver o que a Bluepoint Games fez aí na carreira, né? Vamos lá. A Bluepoint Games, ela na verdade é mais conhecida por fazer remaster de jogos, tá? Do que desenvolver jogos próprios. Eles têm, o mais recente foi em 2018, o remaster do Shadow of the Colossus. Em 2015, eles fizeram Uncharted, The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered. Em 2014, fizeram Titanfall, em 2013, o remaster do Flower, fizeram o All-Star Battle Royale, e assim, mas a maioria é tudo remaster remake. Então, talvez agora seja um projeto novo, que assim, não sei quem está financiando essa brincadeira, mas olha só a declaração dele. Originalmente, fizemos o remaster de Shadow of the Colossus pra Playstation 3, mas tarde o remake dele do Playstation 4. É o único no qual tocamos duas vezes até a data, é o nosso maior feito, por isso é fácil dizer que é o nosso favorito. No entanto, não temos dúvidas que nossas mentes e nosso atual projeto será feito, no qual nos orgulhamos mais. Infelizmente, o Bluepoint Engine e suas ferramentas estiveram em desenvolvimento durante muitos anos, investimos de formas significativas que permitem ao nosso processo de remasterização e renovação de jogos ser poderoso e eficiente. É flexível e capaz de tirar proveito de qualquer hardware. Então assim, não está muito claro se isso aqui vai ser mais um remake ou um remaster, né? Ou um jogo novo, mas eles se especializaram em fazer remakes e remasters, então não, não, né? E obviamente eu acho que eles não podem falar com que empresas estão trabalhando, porque senão ia meio que entregar, né? Pelo menos qual franquia seria que eles estão falando. Algumas especulações sobre Demon's Souls ocorreram depois disso, mas nada fixo. Vamos ver, vamos esperar que o jogo realmente seja bom. E galera, ontem foi revelado, né? O trailer da Viva Negra. Fez um grande sucesso e tal, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu nem vi. Primeiro, eu não vejo mais trailer, porque trailer é só spoiler, eu só vejo trailer se eu for fazer vídeo sobre ele. Não é o caso aqui, eu só tô comentando. E cara, Viva Negra, cara, tipo... Ela morreu, né, cara? Esse filme tá meio atrasado, né? Porque assim, porque esse filme é tipo filme de origem, lá atrás, no passado, com a Viva Negra. E se esse filme tivesse vindo antes, talvez a gente criasse uma conexão maior com a Natasha durante o Endgame, teria um impacto maior no que aconteceu. Eu gosto pra caramba da Viva Negra, principalmente do Capitão América 2. Achei ele incrível. Eu gosto muito do personagem dela, adoro as classes de Johansson. Só que eu não consigo ver a utilidade desse filme no universo da Marvel. E tá atrasado, cara. Esse filme tinha que ter saído na fase 3, sabe? Filme de origem da Viva Negra aí, e aí a gente conhece um pouco mais sobre ela. Tem o Nick Fury, tem o Barton lá, o Gabriel Arqueiro e tal. Tem lá os personagens. Mas, né, não tô muito animado, sinceramente. E assim, ontem eu tava conversando sobre isso na live, a galera também não tava muito animado não. Então, é, tá. Bom, galera, finalizamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!